Olá pessoal, está começando mais um Mazê Gohan, seu canal de culinária diretamente aqui do Japão. Hoje irei mostrar como se preparam os rolinhos vietnamitas, também conhecidos como rolinhos orientais. Um prato do Vietnã, mas que é amplamente consumido pelos japoneses durante o verão. Um prato rápido, leve, gostoso, saudável e com um toquinho de pimenta thai. Então vamos aos ingredientes? Para esta receita iremos precisar dos seguintes ingredientes. Aqui temos alface, cenoura, um pouquinho de hortelã para dar um frescor no prato e pepino japonês. Precisaremos também de presunto e o ingrediente principal da nossa receita, que são as folhas de papel arroz. Para o molho precisaremos dos seguintes ingredientes. Suco de limão, molho de pimenta doce estilo thai, molho de peixe, azeite, no caso aqui é um azeite de semente de uva, mas pode ser o azeite de oliva também, sem problemas. Começo pelo azeite. Precisaremos de duas colheres de sopa. Duas colheres de sopa de suco de limão, duas colheres de sopa do molho de pimenta doce, e uma colher de sopa do molho de peixe. O molho de peixe é bem salgadinho, então não precisa adicionar sal. E ele que vai dar aquele gosto de comidinha oriental diferente para a sua receita. Agora é só bater bem o molho. E está pronto! Olha que cor bonita! Agora vamos ao preparo dos rolinhos! Começo picando o presunto. Agora vamos ralar o pepino. Ralar a cenoura. Com todos os ingredientes já picadinhos, podemos começar a parte divertida da nossa receita, que é manipular as folhas de papel arroz. Elas vêm assim, sequinhas. Aí é só colocá-las em água em temperatura ambiente mesmo. Se você quiser acelerar o processo, pode ser água morna. Mas eu prefiro deixar assim mesmo, em temperatura ambiente. Após um minutinho, a folha de papel arroz já ficou bem molinha. Ó, ela fica transparente. Aí eu vou escorrer um pouquinho da água. E colocá-la aqui para poder rechear. Começo colocando uma folha de alface. É bom deixar um pouquinho da borda para facilitar na hora de dobrar, tá bom? O pepino. A cenoura raladinha. E umas duas, três folhinhas de hortelã para dar aquele frescor no prato. Presunto. O presunto você pode substituir por cani, camarão, qualquer coisa da sua preferência. Ou mesmo fazer um rolinho vegetariano e colocar outro legume no lugar do presunto. Aí para fechar dobramos as bordinhas. Assim. E é só ir enrolando. E voilá! Vamos fazer outro? Pegamos a folha do papel arroz. E colocamos aqui para amolecer, para que ela dê uma hidratada. Após um minutinho, a outra folha também está pronta. Tirar um pouquinho da água. Olha como ela é transparente, que bonita. Coloco a alface. Coloco o pepino. A cenoura. O presunto. Outro ingrediente que ficaria interessante aqui seria a nabo raladinha. Aí podemos enrolar. Eu vou enrolar todos esses ingredientes e volto com o prato pronto. Eu já terminei de enrolar os rolinhos. Nestes eu fiz cortes transversais dessa maneira. Assim, ó. Aí ele fica em pezinho. Vamos experimentar? Pegar o rolinho, molhar um pouquinho no molho. Itadakimasu! Nossa, fica muito bom. Super leve. A hortelã deixa o prato refrescante. E esse molho com aquele toquinho de pimenta thai, fica ardido na medida. Então, essa foi a nossa receita de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Dê um like e se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Grande beijo e até mais! Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto